Olá, aqui é Teresa Anish e a Artes. Vim trazer uma proposta pra vocês hoje de como pintar folha de caju, tá? Há pedidos, então vou fazer. Como a gente vai pintar essas folhas? Por isso que eu botei quatro folhas, pra vocês prestarem bem atenção. Vamos começar com um diluente, tá? Eu vou botar, como elas são umas folhas grandes, eu vou colocar um pouquinho de diluente nelas, ó. É um pouquinho em cada pra não deixar o tecido muito seco. Entendeu? Ó, tirei até um pouquinho daqui pra não ficar muito molhada essa folha. Então a gente dá uma molhadinha aqui, tá? Ó, assim mesmo. E já deixa passar um pouquinho aqui pra fora, porque nós vamos fazer nosso... Nós vamos fazer, aqui no caso, nosso fundo atrás das folhas, tá? Vamos pintar nossas folhas aqui atrás. Então nós vamos começar... Com o verde... O verde maçã, tá? Eu vou começar com o verde maçã. Deixa eu limpar aqui que eu sujei o dedo. Pra não sujar o tecido. Com o verde maçã, nós vamos passar pinceladas cruzadas, tá? Primeiro nós vamos contornar ela aqui, tá? Ó, aí vamos fazer pinceladas cruzadas assim, ó. Vem levando até lá fora. Ó, não faz mal que passe por dentro da folha não, tá? Colocamos um pouquinho aqui e vamos fazer pinceladas cruzadas, ó. Ó. Vamos trazendo ela aqui pra fora e cruzamos a pincelada, ó. Pra ficar bem esfumaçada. E assim a gente vai em todo ele, tá? em todo o tecido. Sempre procurando apanhar pouca tinta porque se errar o pouco que coloca na... em volta do nosso tecido não vai danificar tanto o fundo, tá? Então a gente vai fazendo pinceladas cruzadas assim, ó. Leva pra lá, leva pra cá. Esse é pinceladas cruzadas, ó. Assim, ó. Colocamos aqui bem perto e vamos cruzando a pincelada. Aqui também, ó. Sempre perto da folha tem que acentuar mais a cor, tá? Então a gente vem fazendo esse trabalho aqui, ó. Aí cruzamos as... as tintas assim, ó. Com o pincel. Ó. Que dá certo, tá, gente? Não precisa se preocupar porque não dá errado. Ó. Dá um movimento no nosso fundo aqui sem... fazer muita marcação. Isso aqui depois tudo seca, ó. Quando fica um pouquinho excesso assim a gente vem, passa o pincel. todo mundo pode fazer esse fundo aqui é fácil, bem fácil. Vou fazer aqui bem pra vocês verem como é que fica lindo. Vou colocar uma... Coloquei uma cor mais clarinha aqui no fundo, gente. Porque as folhas são escuras, né? Então vai dar o realce e vai ser isso aqui. Vai ser a claridade que nós estamos colocando embaixo das folhas, tá? 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 Bom, feito isso a gente vai pôr uma isca de sépia. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar em alguns pontos. Ó. Aqui. Aí é toquinho, sabe? A gente vai realçar os elementos do risco, tá? Aqui, ó. Já não é mais aquele tipo de pincelada que a gente vai espalhando não vai mais fazer isso. Agora é só toquinho no cantinho do tecido. Ó. Aqui eu botei demais. Aí tira um pouquinho e vem esfumando. Tá? É tudo pouquinho aqui no cantinho das folhas, ó. Aí puxa assim, ó. Pra dar o volume da nossa pincelada, tá? Vamos nossa folha agora? Então, nós vamos passar o verde o verde pântano, tá? Nos pontos mais próximos aqui da sombra, ó. Eu quero sombra de verde pântano, tá? Aí vem rebolando o pincel assim. Fazer a marcação todinha aqui com ele porque fica bonito o fundo o verde pântano. agora nós vamos vir com o verde com o verde oliva com o verde oliva nós vamos começar a marcar nossa folha, tá? Aí a gente vem no miolo aqui da folha vou apanhar um pincel mais largo pra preencher a nossa folha, ó. Aí vamos passar um pouquinho em cima do verde pântano, tá? Nós vamos preencher bem essa folha, tá? Porque ela é uma folha que é bem grande então nós não podemos perder muito tempo porque senão a tinta seca, né? Tá vendo? Ó. Vou puxar aqui. Eu vou até usar o pincel pituar porque ele vai me ajudar a preencher mais rápido, tá? Porque eu quero preencher essa folha pincel pincel pituar é essezinho aqui, ó, gente. Ele é bem jeitoso pra preencher as peças, né? que estão riscados que são maiores. Tá vendo? Vou preencher bem porque isso seca rápido. Vou dar um toquinho de sépia aqui por dentro, ó. Em cima do verde pântano. vai ficar mais escuro ainda aqui. Tá? Agora nós vamos vir com o verde nós vamos vir marcando com um pouquinho de de siena, tá? Vou passar um pouquinho de siena aqui. no cantinho da folha vem trazendo assim pra dentro. Ó, aqui. Bem pouquinho, mas que deixe a tinta, pouquinho na ponta, sabe? ó, assim, fazendo movimentos de marcação de folha, ó. Não vou fazer todas elas do mesmo jeito, não, tá? Agora nós vamos vir com cena. vou fazer a marcação de dentro da folha, tá? Agora com o branco eu vou começar a iluminar, ó. Ela é assim, ó, Ó. A gente faz um, tipo uma vírgula, né? Por isso que a gente põe aqui o tom mais escuro, que aí dá esse realce da folha. Ó, assim, e assim, conforme vai abrindo a folha, a gente vai colocando a luz. Em alguns pontos, a gente até aumenta mais a luz, ó. Eu vou aumentar a luz aqui e aqui. Tantinho do pincel branco. gente, feito isso, a gente vem retocando um pouquinho do verde, tá? verde oliva. Já adiantei aqui com verde oliva e siena. Agora nós vamos fazer a marcação da folha, que é isso aqui, tá? e vamos começar a fazer nossa marcação com branco, tá? ó, a gente vem passando aqui, ó, ó, dá esse movimento que a folha, ela tem um movimento, tá? 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 eu eu gosto de fazer esse movimento aqui porque ela fica mais mais em relevo, né? porque ela tem esse movimento a folha. Agora um pouquinho de branco eu vou fazer aqui, ó, no centro, ó. Gente, agora vamos pra essa. É o mesmo sistema, tá? Vamos passar o verde. Vou fazer com pituar porque ele é mais rápido, tá? vou passar o verde oliva aqui fora, ó, nas pontas da folha porque esse risco aqui ele tá bem grande mesmo, tá bem visível pra vocês verem, né? Tá vendo? Ó, como aqui tá em cima, nós vamos fazer a cor mais clara, tá? depois eu vou dividir aqui qual que vai ficar na entre o escuro e o claro aqui, dessas duas folhas aqui, ó, vou preencher bem, tá? Bem preenchido. Por isso que é bom esse pincel aqui, porque ele ele vai certinho, quantidade boa pra espalhar. Agora eu vou acertar aqui, tá aí, gente, esse ó, tá um pouquinho sujo. Vou acertar aqui, ó, ó. Agora nós vamos passar o caramelo, tá? Então nós vamos passar o caramelo nela, como ela tá em cima, nós vamos clarear um pouquinho essa folha que tá aqui em cima, ó. Vou passar o caramelo nesse lado e um pouquinho pro lado de lá. Caramelo não, gente, mento. É, siena, mas pode ser caramelo também, tá? Não tem problema não, gente, pode passar. tá vendo? Eu não vou botar verde pântano porque ela tá em cima, então nós vamos marcar logo aqui, ó, ela tá em cima, então vai ser uma folha mais clara, tá? Então nós vamos pegar daqui, ó, eu quero uma folha mais clara, ó, a gente retoca com verde, tá? É como eu falei a vocês, é uma folha que tem movimento. Um pouquinho de verde olhinho, a gente retoca aqui, ó, no centro dela, pra dar o volume. outro lado e agora nós vamos pintar outra tá gente com a cor caramelo nós vamos fazer de novo aquele sistema de ser mais claro aqui, aqui ainda vai ser mais claro porque está totalmente em cima dos outros elementos que é as folhas tá então nós vamos fazer essa folha aqui em cima por isso que eu quero que vocês prestem atenção porque aqui tem vários movimentos ó tem essa essa está bem embaixo essa também e essa está mais ou menos e essa está em cima tá bom gente então a gente vamos clarear aqui em volta para parecer bem que ela está em cima aí vou passar o siena nela toda ó ela fica bem mais clara aí o que eu vou fazer eu vou fazer essa ponta aqui bem mais verde vou passar o pântano gente presta atenção aqui que eu vou virar nossa nossa folha ó vou botar pântano aqui ó como é que a gente faz uma folha virada rapidinho agora com branco a gente vai vir fazendo essa virada dessa folha aqui ó ó no caso aqui ó ó preenche ó viramos nossa folha e vamos botar um pouquinho de caramelo aqui ó só para dar um uma luz e um pouquinho de verde e um pouquinho de verde pontinha dela vai ficar bem virada ó verde oliva a gente vai botar aqui ó para não sair muito do como ela está virada nós devemos ela é quadrar ela aqui ó nós vamos quadrar ela aqui ó um pouquinho de verde eu vou quadrar ela aqui ó eu acho que ficou muito bicuda vamos tirar um pouquinho vou tirar ela aqui um pouquinho ó vou fazer diferença essa virada aqui deixa secar que está molhado vamos continuar aqui ó então nós vamos pegar o sépia e vamos fazer a marcação dela aqui ó com branco a gente vem fazendo a viradinha aqui ó ó vou fazer menos tava muito muito agora com verde musgo eu vou dar uma retocada aqui ó tá bom a gente pode até fazer ela ela pode fazer ela mais viradinha aqui assim ó ó agora nós vamos fazer a marcação da nossa da nossa dentro da folha né claro dentro da folha né claro gente agora nós vamos dar uma uma sombra aqui na nossa virada da nossa folha tá com verde pântano com verde pântano dá uma sombra né dá uma sombra né então é isso agora nós vamos passar o branquinho que faltou aqui ó e vamos pintar o cabinho da nossa das nossas folhas que eu vou usar verde oliva tá verde oliva até aqui passa assim ó pra lá e pra cá não faz mal que manche porque é pra manchar mesmo ó agora com verde verde pântano a gente vai vir fazendo a sombra do nosso talo aqui ó vai ficar um pouquinho demorado o vídeo gente mas vai valer a pena porque eu tô ensinando a folha tá bom espero que vocês tenham gostado da proposta das quatro folhas de caju treine bastante que vai ficar legal tchau tchau bye bye até a próxima se inscrevam dê um like fico com deus até próxima tchau tchau Tchau!